Olá, sou o professor Alicísio Zolpato Cordioli da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e há mais de 25 anos tenho me dedicado ao estudo do TOC e especialmente ao desenvolvimento da terapia cognitivo-comportamental para o transtorno. Nosso curso, Transtorno Obsessivo Compulsivo, TOC, é composto por quatro módulos. No primeiro módulo, apresentaremos as manifestações do TOC, seu diagnóstico e discutiremos suas causas. No segundo, falaremos sobre os tratamentos do TOC, farmacoterapia e terapia cognitivo-comportamental ou TCC. No terceiro módulo, abordaremos especialmente a TCC, nas diferentes manifestações do TOC. E no módulo final, abordaremos aspectos como os transtornos relacionados ao TOC, o TOC à família e o que fazer quando o tratamento não funciona. O objetivo desse curso é que você adquira conhecimento sobre o TOC e o seu tratamento e, sobretudo, se capacite para utilizar a farmacoterapia e, principalmente, a terapia cognitivo-comportamental para o transtorno. Esses objetivos serão alcançados através de textos, de casos clínicos, comentados, questões de revisão, videoaulas e avaliações. Seja bem-vindo aos cursos digitais do CECAD, uma maneira prática e eficiente para aprimorar seus conhecimentos em temas específicos. Os cursos foram organizados por profissionais renomados de cada área. Eles abordam os temas mais importantes para o mercado por meio de casos clínicos, com materiais interativos, videoaulas, quizzes e conteúdos para download. E todos esses recursos você acessa por meio de nossa plataforma digital, no lugar e na hora que quiser. Cursos digitais do CECAD. Uma nova forma para se aprimorar. Inscreva-se! Inscreva-se! Inscreva-se!